A CIDADE NO BRASIL É notável nesta região a força que as camadas geológicas imprimiram à natureza, criando uma continuidade espacial que é visível na forma das terras, mas também no registro paleontológico aqui conhecido. Há muitos milhões de anos, este território estava submerso por um oceano de águas pouco profundas. Este oceano apresentava uma grande biodiversidade resultante da explosão de vida do início da era paleozoica, refletindo-se em espécies representativas de brachiópedes, lamellibranquios, cefalópodes e artrópodes, parentes afastados de muitas das espécies atuais. As trilobites eram artrópodes marinhos e surgiram há mais de 500 milhões de anos. Muitas das espécies da altura desapareceram devido a uma glaciação ocorrida no final do período ordovícico. A sua extinção completa ocorreu há cerca de 250 milhões de anos. As trilobites, antepassados distantes dos caranguejos e das lagostas, eram organismos marinhos que viviam em mares pouco profundos. Tinham um corpo segmentado longitudinalmente em três lobos, que está na origem do nome trilobite, mas transversalmente evidenciavam também uma clara divisão em três partes articuladas entre si, o céfalo, o tórax e o pigídeo. Possuíam um esqueleto exterior rígido, uma espécie de carapaça, denominado exoesqueleto, e para crescerem tinham que a mudar. É por estas razões que é possível encontrar fósseis de céfalos, tórax e pigídeos separadamente. Essas carapaças eram arrastadas para as zonas mais profundas do mar, onde abundavam sedimentos argilosos propícios à fossilização. Foi a partir destes sedimentos que se formaram as ardósias, rochas abundantes na Serra de Valongo, muito ricas em fósseis de trilobites e de outros organismos. As trilobites rastejavam nas zonas menos profundas, deixando aí registadas as suas marcas de locomoção. Estes ignofósseis são designados por cruziana. Tudo isto permite-nos afirmar com total segurança que, nesse tempo, o território correspondente às Serras de Valongo esteve totalmente submerso. O manancial de fósseis de trilobites que conseguimos ver nestas serras tem correspondência nos quatro cantos do mundo, da China à República Checa, de Marrocos ao Canadá e Estados Unidos, ou em muitos outros pontos do globo. Esta distribuição mundial mostra-nos que a forma dos continentes e dos oceanos há 500 milhões de anos era bem diferente da atualidade. Há cerca de 350 milhões de anos, a colisão entre continentes provocou a elevação e dobramento das camadas geológicas que formavam o fundo oceânico da região. Formou-se o anticlinal de Valongo, uma megaestrutura com cerca de 90 quilómetros de extensão que pode ser seguida entre Sposende e Castro Daire. As rochas são, assim, um livro aberto que nos ajudam a desvendar a evolução biológica e a compreender as transformações geológicas ao longo da história do nosso planeta Terra. Ao longo do tempo, pela ação dos agentes erosivos, as camadas foram-se desgastando, revelando os registros fossilíferos e originando as duas serras que se destacam pelas suas cristas quartesíticas. Entre estas serras, o Rio Ferreira traçou o seu curso, originando em caixas mais abertos ou mais fechados, em função da dureza das rochas. Assim se conta a história da evolução natural da nossa paisagem. Partir à sua descoberta é uma aventura inesquecível. A 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 M A A A A A B A 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 Obrigado.